O Jornal André Amorim Comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 993 de hoje Sábado 12 de setembro de 2009 Faltam 7 dias É, exatamente uma semana para edição meu Jornal André Amorim Vamos às manchetes Ônibus atacados a tiros e pedras Terminal de ônibus a central lotado Sem vans, passageiros ontem enfrentaram longas filas e tumultos para ir e voltar ao trabalho Estado pode tomar o carro de 177 mil que devem IPVA Botijão de gás e telefone fixo e álcool Ficam mais caros No caderno ataque de um dia, Vascão retoma a ponta da série B Ainda no ataque, faça na Fórmula 1 vira a baixaria E hoje tem selo coringa da miniatura da moto BMW R1100RS Na coleção Motomania com o seu jornal o dia E mais, hoje tem selo coringa do volume 1 da coleção Segunda Guerra Mundial E o Jornal André Amorim começa agora Estas outras notícias gostam de saber o ano mais no Jornal André Amorim Chefe Tamar, pra você Cada nascer do sol é a chance de um rio melhor De um rio de paz, de janeiro a janeiro De um rio melhor pros meus filhos De um rio sem choro Mas choro de alegria vale Eu quero um rio melhor Melhor todo dia Jornal O Dia A melhor cobertura do rio está com um novo formato Pra você ler em qualquer lugar Mais moderno, mais informação e muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, R$ 1,40 Isso mesmo, R$ 1,40 E no domingo O preço é R$ 2,80 Isso mesmo, R$ 2,80 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Promoção Moto Maníacos O seu jornal O Dia O seu jornal O Dia informa Saem os carros e entram as motos São 8 motos em miniatura para você colecionar Juntando 3 seus e pagando R$ 7,40 Você receberá Uma moto em miniatura É produzida pela Maesto Miniaturas em metal com rodas que giram Escala 1 por 18 Aproximadamente 10 centímetros Acompanhe o suporte para as motos sem pedal de descanso E pneus em borracha e suspensão móvel Promoção Moto Maníacos O seu jornal O Dia Melhor Todo dia Conheça o Ministério Internacional Crescendo em graça O Governo de Inverma Terra Sede Nacional Pua Bahia do Corretivo 88 Engenho Novo Rio de Janeiro CEP 20715-003 E o telefone é o 021-2461-0 Sem 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 Tecla 1 Atendimento Às 10h às 6h da tarde Tecla 2 Gravar Comentário Elogio Sugestão Ou Crítica Reuniões Quinta De sexta-feira Sete E meia da noite E domingos Às 10h da manhã E o e-mail Brasil Arroba CAGBRAZIL E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites Porque você é um abençoado Com todas as bênçãos Estudais Melhor dia Melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus Ele está aqui na Terra Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das 4h às 5h da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então Pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado Ou já da meia-noite Ou já da meia-noite Cinderela já estava se despedindo Do príncipe E ele louco de paixão Não quis deixá-la ir embora Quando terminou a última Badalada do sino Para dar meia-noite A Cinderela morreu As notícias As notícias por favor Um fim Aê-noite E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Estado pode tomar o carro de 177 mil que devem IPVA Quem não quitar a dívida de 2004, 2005 e 2006 até 16 de outubro Terá o nome Inscrito na dívida ativa estadual Motorista ficará sujeito a penhora dos bens Carro ou imóvel Ônibus atacados a tios e pedras Terminal de ônibus da central lotado Sem vans, passageiros Ontem enfrentaram longas filas e tumultos para ir e voltar do trabalho Seis veículos foram apedrejados e um atingido por tiro de pistola em São Gonçalo No segundo dia de circulação das vans intermunicipais regularizadas no Grande Rio Empresas querem contratar 8 mil motoristas Na coluna Ou melhor Na sessão Economia e País Na página 24 do dia Tribunal de Justiça Manda Núbia sair da Prefeitura de Magé imediatamente TJ, né? É a sessão de Justiça, né? Mas enfim Na página 6, na sessão Rio de Janeiro PM que sacou arma em manifestação Pede desculpas a professor Pede desculpas a professor É Botijão de gás Telefone fixo e álcool Ficam mais caros Reajuste no GLP Eleva preço de botijão em 2 reais Alta do álcool Faz gasolina subir No caderno ataque de o dia Farsa na Fórmula 1 Vira baixaria Flávio Briatore Da Renault Apela na briga com os Piquet E diz que Nelsinho Teia caso com o senhor Xiu No caderno ataque de o dia Jogadores do Flamengo Quase saem no tapa Do antitreino Ainda no ataque Vascão retoma A ponta da série B Com a vitória de 2 a 1 Surupar na clube Gol de Robinho e Alton O Vasco Recupera a liderança Ficando 3 pontos A frente do Guarani Aliás Quem abriu O placar Foi o Elton De pênalti No final do primeiro tempo O Parna O clube empatou No começo do segundo E Alguns minutos depois Já no segundo tempo Mesmo O Robinho Recebeu o lançamento Do Do Filipe Coutinho E chutou E fez gol E agora A última do jornal André Mourinho E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim No caderno Automania de o dia De volta ao passado Mercedes A de Gaivota Será relançada Aliás No caderno Automania Hoje Circulação no Grande Rio Ok Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O jornal André Mourinho Edição 993 de hoje Sábado 12 de setembro De 2009 Fica por aqui Falta uma semana Para a edição Mil do Jornal André Mourinho Muito obrigado A companhia Para a audiência Um super bis para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A tua vida Abençada Abençada Anjos contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau 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 Tchau